Dois supostos agentes da polícia assaltaram uma empresa de mina de ouro, onde durante a operação balearam dois agentes de segurança privada que protegiam a mina. O crime ocorreu no distrito de Manicá. Os agentes teriam sido confiados à proteção da empresa mineira Asile S.A., uma mina de ouro em disputa judicial entre um moçambicano e um cidadão chinês. Mas na última quarta-feira os agentes abandonaram o local onde lhes foi confiado e dirigiram Cezanide Mineral, desta vez não para proteger, mas sim para roubar dinheiro e ouro. Eu acho que a comunidade, como estava com os chineses, não sei quantos gramas ou quantos quilogramas que levaram. O dinheiro chines estava aqui antes de ontem, só que era de um moçambicano de valor de 190 mil que levaram, mas a quantidade de ouro não me falou. Os assaltantes não se roubaram, como também balearam os dois agentes de segurança privada a fetos à mina. Uma arma, a KPM, dupla com a coronha. Ele defendeu, caiu no chão e eu venci a correr. Ele iniciou a perseguir, a disparar a mim atrás. Ela disparou e bateu essa parte aqui desse braço. Outro tiro, disparou de novo, bateu o pé aqui assim. Fui por aqui, o terceiro tiro, bateu daqui, subseu daqui. O quarto, bateu daqui, subseu daqui. Eu não consegui correr mais, cair no chão, fiquei no reacho. O Hospital Provincial de Chimeu diz que o estado clínico dos pacientes é estável, mas uma das vítimas terá de continuar em observação. E por isso, o paciente ficou internado até o dia de hoje, está na cirurgia, está imobilizado o braço dele e faz a medicação atualmente. E o outro teve uma ferida transfixiante também, na coxa esquerda. Tentamos controlar o paciente, até o dia de ontem foi dado alta. O Comando Provincial da PRM Manica, através do Departamento de Relações Públicas, teria convocado a imprensa para hoje, às 10 horas, reagir em torno deste caso. No entanto, antes mesmo das 10, a polícia voltou a comunicar de que a conferência de imprensa fica sem efeito e que poderá ocorrer numa data a anunciar. Entretanto, a TV Sucesso sabe que os dois supostos agentes da polícia que seriam introduzidos numa mina para assaltar, continuam detidos. As imagens são de Ivanildo Domingos, Nelson Benjamim, para a TV Sucesso.